E o governo federal divulgou hoje as notas finais das provas objetivas e preliminares das provas discursivas do concurso nacional unificado conhecido popularmente como o Enem dos concursos. Mais uma vez a gente vai conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações, inclusive orientar as pessoas que fizeram esse concurso e estão ansiosas. Não é isso, Carmo Neto, boa noite para você novamente. Olá, Giandra, mais uma vez, boa noite a você e a todos. Olha, essas informações vão diretamente para quem participou do concurso público nacional unificado. A partir de hoje, já é possível consultar no site, por meio da área do participante, a nota final da prova objetiva e também as notas preliminares das provas discursivas e também da redação. A partir de hoje, os candidatos podem entrar no site do CPNU, acessar a aba da página do participante, mesma aba onde realizaram as suas inscrições e lá vocês irão conseguir conferir todas as notas. O concurso público nacional unificado, também conhecido como o Enem dos concursos, atraiu quase um milhão de pessoas em 228 cidades brasileiras, que disputaram 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública. Todas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, tanto o nível superior quanto o nível médio, já estão disponíveis. Os participantes terão acesso também à imagem da prova discursiva e da redação, além de um extrato detalhado com todos os resultados, incluindo o número de acertos, notas totais, notas ponderadas nas provas objetivas e discursivas. Os candidatos dos blocos 1 a 7 poderão também verificar as notas em conhecimentos gerais e específico, enquanto os candidatos do bloco 8 terão acesso aos resultados de cada disciplina das provas objetivas. Além disso, os candidatos que foram classificados na prova objetiva e que tiveram as redações corrigidas, também receberão as notas ponderadas, que consideram inclusive a avaliação dos conhecimentos gramaticais na produção da redação. E atenção, os candidatos que desejarem pedir revisão das notas preliminares poderão fazer esse pedido entre os dias 8 a 9 de outubro, utilizando um campo específico que está lá disponível na área do candidato. Além disso, após conferir as notas, os candidatos também já estarão habilitados para fazer a prova de títulos. Eles receberão orientações sobre o envio de documentos comprobatórios através do campo Situação do Cargo no extrato do resultado. O prazo para envio dos documentos de titulação acadêmica e experiência profissional também será nessas mesmas datas, dia 9 e 10 de outubro. Jean Andressas, foram as informações para quem participou do concurso nacional unificado. E eu volto com você.